Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Golang. Nesta aula vou falar de Vendoring. O que é Vendoring? Vendoring é quando você tem as dependências do projeto e você mantém uma cópia dessas dependências no seu repositório. Por exemplo, eu tenho aqui um certo módulo que eu criei e ele depende de duas dependências. Linha 6 nesse módulo chamado Currency e linha 7 no mux. Então, Vendoring é quando a gente pega e tem uma cópia de cada dependência e você faz um commit dessa cópia no seu próprio repositório para ter a cópia lá. Certas companhias e organizações gostam de ter isso, essa funcionalidade. Então, eu vou te ensinar como fazer, bem simples. Então, você vai lá no terminal, na pasta raiz do seu projeto e você digita GoModVendor GoModVendor V-E-N-D-O-R O que acontece é que o Go cria uma pasta chamada Vendor na raiz do projeto e dentro da pasta tem uma cópia de cada dependência, de cada módulo do seu projeto. Nesse caso, github.com Nesse caso, github.com T que inclui isso vai ocupar espaço no repositório. Tá certo, pessoal? Se você quiser remover Vendor, é só deletar a pasta. Então é só isso, bem simples. GoModVendor e uma cópia de cada dependência será criada dentro da pasta Vendor. E ele cria esse arquivo module.txt também com as coisas aqui sobre as dependências. Por essa aula é só e até a próxima.